Fala aí galera, primeira videoaula aqui, estarei ensinando como gravar vídeos com o Fraps por mais de 30 segundos. Primeiramente, você baixa o Fraps, abre ele. Fraps, esse aqui, está disponível no site, que eu estarei deixando na descrição do vídeo, que é no caso do site CS, lá tem, em utilitários, baixe, se você baixar, você abre, vem aqui em FPS, aí vai estar 60. Troca 60 e coloca 0, minimiza, seja feliz no seu jogo, é isso aí galera, falou.